Maria, eu vou-te perguntar uma coisa. Ontem, às tantas, entraram a cala das suas mulheres pela churrasqueira adentro e acabaram por agredi-la. Mas antes, a Maria já imaginava que isto pudesse acontecer. Como é que se apercebeu que podia estar à beira de ser agredida? Porque ela já tinha dito que me ia foder o focinho. Muito bem. E então, ia percebeu-se que as pessoas que lhe tinham feito essa ameaça estavam fora da churrasqueira, certo? Sim, porque o Sr. Fernando avisou-me que eles estavam todos cá fora. Não abriu o portão e a Dona Conceição veio abrir o portão para o Eduardo entrar e elas invadiram aquilo. Já não tive reação para mais nada. Quando elas entraram, o que é que lhe passou pela cabeça? Apercebeu-se logo que aquilo podia acabar mal? Elas chamam uma puta, anda cá para fora e disse que não vinha, que não vinha e elas não me conseguiram trazer. E vieram todas em cima de mim. Entretanto, chamou o seu companheiro. Ou melhor, entretanto, antes de começarem as agressões, chamou o seu companheiro. E antes disso, eu chamei-me a companheira, só que a polícia mandou-o parar porque ele vinha de telemóvel, mas a polícia mandou-o seguir. Só que quando ele chegou lá, elas já tinham fugido. O seu colega diz que as agressões duraram um quarto de hora, vinte minutos. Mais ou menos um quarto de hora, vinte minutos. Depois eu, quando disse para chamar a polícia, eles fugiram todos no local. Durante esse tempo todo... Estavam sempre a bater. Ia puxar os cabelos, socos para a cabeça. Não... Custo-lhe de recordar, obviamente. Não... Lembra-se, apenas se lembra depois de já estar a falar com a polícia, certo? Já não se lembra sequer da parte em que, enfim, estava no chão. Eu depois não me lembro de mais nada, nem me lembro de chegar ao hospital. Posso interromper, Luís? Claro que sim, claro que sim. Minha senhora, mas porquê que isto aconteceu? Que motivos é que estas mulheres tinham para fazer isto? Não sei. Minha senhora, tem que haver aqui algum motivo. Há vários motivos, não é? Porquê? Porquê? O que é que está por trás disto? Minha senhora, porque ela anda... Porque ela, de fato, se manda mensagens para as de Bosqueira, de nomes desconhecidos, só que eu vinha a descobrir que os nomes que eram dela, mensagens porcas. Mas isto tem a ver com o facto, portanto, da senhora viver...